Janaína pergunta se Bolsonaro está ação, mentalmente. Até loucura tem limite. Ontem, a gente chamou a atenção para o contravapor de Janaína Passual nas ensandecidas manifestações programadas para o dia 26. Hoje, informam sites bolsonaristas, a deputada não apenas saiu de um grupo de WhatsApp do PSL e que vai sair da bancada. Na jovem Pan, pôs em dúvida a sanidade mental de Jair Bolsonaro, por ter veiculado nas redes sociais um vídeo onde um pastor evangelho congolês diz que ele é o ungido do Senhor. E esse vídeo maluco de Messias? O que ele quer com isso? Eu peço que vocês assistam e respondam. O Senhor, um presidente da República, na plenitude de suas faculdades mentais, publicaria um vídeo desses? E pergunta se os que planejam a tal manifestação não estão cegos. Está-se vendo que até loucura tem limites.